A aula vai começar! Que bom ver vocês aqui de novo, me acompanhando em mais um dia, com mais aprendizagens que a gente vai ter juntos hoje. Fico feliz em ver você aqui me acompanhando. Acompanhando o nosso percurso pedagógico, tá? Nessa retomada de aulas não presenciais. Nessa aula de hoje, crianças, aula de matemática e ciências da natureza, a gente vai relembrar um assunto que a gente já trabalhou e vai ver outros elementos relacionados a esse assunto, tá? Tá? Vou ser muito divertido estar aqui junto com vocês. A gente vai aprender e vai se divertir. Antes de começar, peço pra você pegar a atividade de hoje, da aula de hoje, tá no seu percurso pedagógico. É a atividade dos sentidos, tá te avisando, tá? A atividade de matemática e ciências da natureza. Deixa ela aí, já na sua mesa. Organiza esse espaço. Lembra que na escola, a gente tinha sempre o hábito de chegar e já deixar o material separado? Então, você tá em casa, eu tô aqui no estúdio, mas eu quero que você mantenha o hábito de manter os seus materiais organizados. Deixa aí. Atividade, lápis, borracha. E vamos começar. Vou mostrar aqui a apresentação da aula. Na aula de hoje, de matemática, que vocês já estão na natureza, aula de número 32, né? A gente vai falar sobre os sentidos de corpo humano, tato e audição. Nessa aula de número 31, aliás. Perdoe. Com essa aula, crianças, vocês vão aprender a reconhecer os sentidos do corpo humano Vão aprender a identificar as funções do sentido do tato e da audição. E também vai aprender a contar, utilizando partes do corpo. Tá bom? Vamos lá, aprender. Lembra quais são os sentidos do corpo humano? A gente já viu nas aulas anteriores. Quero ver se você ainda lembra. Os sentidos são tato, visão, audição, olfato e paladar. São cinco os sentidos. Como você utiliza a audição e o tato no seu dia a dia? Você lembra pra que eles servem? Como é que você usa ele no seu dia a dia? Nós temos cinco sentidos. Lembra? Paladar, né? Que tem aí a língua, que nos ajuda a sentir os sabores. A visão, que nos auxilia a ver as coisas. É por meio dos olhos que a gente vê as coisas, tem o sentido da visão. O tato, né? Que tá relacionado à pele, à mão. A gente consegue pegar as coisas. E com a pele que a gente consegue sentir frio, calor. Várias sensações, né? A arrepios, por exemplo. A audição, que nos permite ouvir. E o olfato, né? Que faz a gente sentir o cheiro das coisas. Vamos especificar, detalhar mais, o sentido do tato. O tato, criança. Ele nos permite sentir as texturas. Ele, como eu falei, tá relacionado à pele. Ao tecido epitermial, né? Do nosso corpo, que a gente conhece como pele. E faz a gente sentir as coisas. Sentir se tá quente, se tá frio, se tá gelado, se tá morno. Consegue pegar nas coisas, né? A mão. Por exemplo, olha a minha garrafinha aqui. Na minha mão, eu consigo passar a mão pela garrafinha. E sentir a forma dela, a textura. Tudo isso utilizando as mãos. Sentindo. A audição, ela nos permite ouvir os sons. As músicas. Ó, quem aí gosta de ouvir uma música no fone de ouvido? É legal, né? É divertido. Ouvir as pessoas conversando. Só que, crianças. Nem todas as pessoas têm audição. Audição desenvolvida. Algumas pessoas não escutam, né? Elas são surdas. E aí, elas têm uma outra maneira de se comunicar. De escutar a gente. Sabe como é que elas nos escutam? Por meio de gestos. E é o que a Pró Samara tá fazendo aí, né? A dinâmica da Libras. Pra passar aula pra essas pessoas que são surdas. Que não estão nos ouvindo. Elas estão apenas escutando os não ditos. Escutando os gestos que a nossa intérprete tá fazendo com as mãos. Comunicando em Libra. E agora, a gente vai relembrar aquele poema. Que a gente já viu na outra aula. A gente vai ver ele de novo. A casa e o seu dono. Só que nessa parte, a gente vai fazer o quê? Ver ela em um vídeo. Eu não vou recitar. A gente vai ver ela em um vídeo. Acompanhe esse vídeo. O link tá aí na atividade de vocês. No perfil pedagógico. Vou colocar agora. Agora, preste atenção. Nosso assunto de hoje é poema. Para isso, eu trouxe um poema bem legal. Chamado A Casa e Seu Dono, de Elia José. Vamos conferir? Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. Gostaram do poema? E aí, você gostou do poema? Relembrou o nome daqueles animais? Agora, vamos contar quantos animais apareceram no poema? O macaco, né? O macaco, né? A cabrita. O jumento. A abelha. E a barata. E o elefante também. O elefante. Então, olha só quantos animais apareceram nesse poema. Agora, vamos responder essa atividade. Vou ler e me acompanha, tá? Conte quantos animais tinham no poema. A casa e o seu dono. E marque com um X. Qual das imagens abaixo representa a quantidade correta? Tinha três animais? Tinha seis ou cinco? Marca um X aqui. Diz quantos animais tinham. A gente já deu a dica, né? Quem pegou a dica já vai responder com facilidade. Agora que você já identificou a quantidade de animais que aparecem no poema, escreva na linha abaixo o número correspondente. Então, no poema apareceram seis animais, né? Macaco, cabrita, barata, elefante, jumento e abelha. Seis. Como é o número seis, escreva ele aqui, escreva ele aqui, faça uma linha e escreva, tá bom? Nessa segunda parte da atividade, diz assim. Coloque os animais e suas casas na ordem correta, conforme aparecem no poema. O dono e a casa. Escreva o número abaixo de cada casa. Então, você vai organizar do jeito que está no poema. Já tem o número um aqui. Então, o primeiro animal que aparece é o macaco. Já tem o número um. Depois do número um. Né? Depois do macaco. Qual foi o outro animal que apareceu? Foi a cabrita? Foi o elefante? Foi o jumento? Você vai tentar responder aí, sozinho, essa atividade. Se precisar de ajuda, assiste de novo o vídeo do poema, tá? Vou deixar você respondendo, porque eu quero que você desenvolva a autonomia na hora de responder suas atividades, tá bom? Vai ter um momento que a gente vai estar fazendo tudo juntinho e vai ter um momento que eu quero que você faça sozinho para você aprender a desenvolver essa autonomia na hora de responder suas atividades, tá? Agora vamos aqui para uma atividade complementar. Essa atividade complementar é muito legal. A gente vai fazer, sugerir que você faça uma brincadeira de mímica aí na sua casa. Você sabe o que é mímica? Já brincou de mímica? Tem um passo a passo aqui que eu vou ler para você. É uma brincadeira divertida. Você pode fazer com seus familiares, com seus coleguinhas. É assim, você primeiro vai convidar alguém para brincar com você. Você pode assistir de novo esse vídeo junto com um outro participante para entender como é que funciona. Você vai escolher quem é a pessoa que vai fazer a mímica. E aí, vocês vão definir um animal que aparece no poema para vocês representarem. Vai escolher um animal. Vai fazer só gestos para dizer como é que esse animal é. E lembre-se, não pode falar o nome do animal. Só fazer gestos, tá? Quem descobrir quais são os animais representados através da mímica, acertou, ganha a brincadeira. Amém. E depois vocês podem inverter. Uma hora um faz, outra hora outro faz. Vai ser divertido. Agora, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou parar aqui a apresentação, vou ficar aqui só para vocês observarem. Como é que se faz a mímica? Não vou fazer de um animal, porque senão vai estragar a brincadeira quando você for fazer com outra pessoa. Vou simular uma outra ação, tá? Vou simular que vou fazer uma coisa, vou fazer um gesto, só utilizando as mãos. E aí você vai me dizer, pode escrever aí no chat que eu vou ver, o que é que eu estou fazendo. Vamos ver se você vai acertar, tá bom? Vamos lá, vou começar. Vou simular que eu estou fazendo alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que será que eu estou fazendo? E alguém já sabe o que é que eu estava fazendo? Que gesto foi esse? Que mímica foi essa? Ela me arrumando no espelho, né? Vou fazer outra. Uma bem facinha. Só para você pegar como é que funciona a mímica. Ó. O que é que o Pró estava fazendo? Dormindo. Essas foram muito fáceis. Mas é quando você for fazer a mímica lá imitando os animais. Tenta dificultar para a pessoa não responder com muita facilidade, tá bom? Assim vai ser mais divertido para você. Agora vamos relembrar o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente relembrou quais são os cinco sentidos. A função de cada um deles. A gente também relembrou aquele poema. A casa e o seu dono, né? A gente aprendeu a contar. Contamos quantos animais tinham nesse poema. Contamos utilizando as partes do corpo, a mão, né? Os dedinhos a gente utilizou para cantar. A gente também explorou o sentido do tato e da audição durante essa aula. Comprou a audição para ouvir a poema, a declamação do poema. E o tato a gente utilizou para cantar, né? Pegando ali, cada dedinho tocando, a gente utilizou. A gente utilizou o tato nessa tarefa. Espero que vocês tenham aprendido e gostado dessa aula. Se ficou com dúvida, assiste o vídeo novamente. Ele fica gravado aqui no canal. Você pode assistir a qualquer momento, tá bom? Não esquece de deixar um comentário, de curtir a aula. para saber o que foi que você mais gostou da nossa aula. O que foi que você aprendeu, tá? Calma aí. Não estamos nos despedindo. Vou só te deixar para você ir beber uma água. E a gente voltar com outra aula, tá bom? Beijos. Tchau.